Olá caríssimos irmãos sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal sobre o fim dos tempos em o êxtase a beata maria júlia e jaini recebeu de jesus e maria santíssima muitas orientações importantes para serem usadas no fim dos tempos como a cruz do perdão e a água benta durante o dilúvio de fogo que chegará para o mundo inteiro todavia é necessário vivermos na graça da confissão e da eucaristia para ajudar toda a nossa família e também nunca sabemos a hora em que deus irá nos chamar sendo que jesus disse a beata maria júlia e jaini que só um terço da humanidade sobreviverá confira referente ao uso da água benta em 23 de fevereiro de 1938 o sagrado coração de jesus fez a seguinte revelação sobre um fogo terreno e celestial dizendo o calor será terrível um sinal da cruz feito com água benta diminuirá o calor e afastará as faíscas você beijará cinco vezes as pequenas cruzes indulgenciadas pequenas cruzes aplicadas as cinco chagas de jesus crucificado sobre a santa imagem pois tal proteção pode beneficiar almas pobres pecadores invocando a minha imaculada mãe mãe da salvação refúgio e reconciliação dos pecadores como usais cinco cruzes em primeiro lugar existem muitas cruzes indulgenciadas pela igreja por muitos papas no decorrer da história a primeira é a cruz de são damião a segunda é a cruz de veracruz a terceira o crucifixo do perdão a quarta a cruz da boa morte de são vento e a quinta a cruz do perdão revelada a beata maria júlia jaini todos esses crucifixos devem ser abençoados pelo sacerdote no momento da oração você deve oferecer cinco cruzes pelas cinco chagas de cristo se você desejar saber a história dos cinco crucifixos filhos indulgenciados acompanhe o próximo vídeo nossa senhora atuará como refúgio seguro no tempo do castigo em um êxtase em 23 de agosto de 1878 nossa senhora revelou a beata maria júlia jaini a importância do uso do escapulário violeta de benção e proteção durante a grande tribulação nossa senhora disse a maria júlia jaini que isso só seria revelado ao mundo agora no fim dos tempos por isso esse escapulário violeta é quase desconhecido para a maioria das pessoas e mais adiante saber as o porquê esse escapulário nasceu do coração da santíssima virgem devido que servirá de amparo durante os castigos que virão ao mundo durante a grande tribulação será como escudo que nos protegerá da ira de deus nela está representando na parte dianteira os elementos da flagelação e crucificação de nosso senhor jesus cristo com a esponja os cravos e a coroa de espinho existe também um cálice com três cruzes gravadas na parte da frente e três gotas de sangue que parecem cair dentro dele os elementos que contém nele inspiram uma profunda meditação e reflexão sobre a paixão de cristo na parte traseira do escapulário existe uma imagem pintada representando a santíssima virgem maria segurando em seus braços o seu adorável filho jesus se pode observar que ele está morto nos braços de sua santíssima mãe e sua cabeça apoiada sobre o coração da santíssima virgem maria a virgem maria se encontra chorando amargamente que suas lágrimas vemos cair no chão os pés de um anjo podemos observar também atrás de nossa senhora uma escada que desceram jesus da cruz e atrás de jesus uma cana com uma esponja para dar de beber vinagre a jesus também podemos observar um anjo que está cercando os pés de jesus jesus quis fazer conhecido esse escapulário porque muitos não prestam atenção nas lágrimas de sua mãe santíssima que ela derramou em sua paixão as lágrimas dela estão nos pés de um anjo que secam os pés sagrados de jesus ao contemplar a flagelação ea crucificação ea descida da cruz do seu santo filho aqueles que usarem esse escapulário será preservado ele e toda sua família do dilúvio de fogo que cairá sobre o mundo poderá suportar todas as provas que virão tempestades tormentas e terremotos não morrerão de morte súbita durante a escuridão lhe proporcionará também a luz esse escapulário evita passar pelo purgatório ele tem poder de converter o pecador do coração mais endurecido quando meditarem no escapulário violeta esse escapulário foi solicitado por nossa senhora jesus para ser usado agora no fim dos tempos contra os males do fim dos tempos sugiro que você providencia esses objetos sagrados agora para ajudar a sua família no momento da grande prova a cura será agora através da fé para pragas mortais nossa senhora ensinou para maria júlia jaini que nós devemos escrever em uma folha de papel em branco deve ser em papel fino você escreve a seguinte oração ó jesus vencedor da morte salvai-nos ó cruz ave em seguida você enrola o papel como se fosse uma pílula e toma com água durante o período de calamidades terremotos inundações você recita a seguinte oração diante do crucifixo eu te louvo te adoro te abraço ó adorável cruz do meu salvador guardai-nos e salvai-nos jesus te amou tanto que por seu exemplo te amo eu por sua santa imagem acalma meu temor e que eu sinta paz e confiança essa oração deve ser feita diante de um crucifixo abençoado pelo sacerdote graças a todos ae 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto